Olá, meu nome é Alex Silva e eu sou consultor de vendas da Construtora Tenda. E hoje nós estamos aqui em Nova Iguaçu para a entrega de chaves do residencial Reserva Tinguá. Oi, Aline, tudo bem? Eu sou o Alex da Tenda. Eu gostaria que você falasse um pouquinho como foi essa espera de pegar o seu apartamento, como está sendo a sensação hoje de pegar a tua chave, você já vai mudar amanhã? Já quero, já queria acampar aqui hoje, como eu ia poder entrar. É, você tem quanto tempo você comprou? Tem um ano e um pouquinho. Eu comprei em abril do ano passado e eu fiquei meio tensa por conta da pandemia, né? Que eu achei que ia parar a obra, ia parar tudo. Não parou, né? Não parou, graças a Deus. E conseguiram até cumprir o prazo, né? Foram um total de 19 blocos entregues nesse mês de agosto e ainda mais 6 para a entrega até o fim do ano. E a gente estava querendo conquistar um sonho nosso há bastante tempo, uma casa própria. Aí esses colegas dela foi e nos indicou pra cá. Ah, legal. E como é que foi a cidade de esperar? Foi? Não, menina, fala aí. É a concretização de um sonho, né? São 11 anos de casado, sempre morando de aluguel. E sempre morando de aluguel. 11 anos morando de aluguel e a concretização de um sonho. E hoje nós estamos muito felizes porque, graças a Deus, em primeiro lugar, e por Deus nos conceder essa realização desse sonho. Assim, no momento mais difícil que o mundo parou, Deus me abençoou. Porque eu estou saindo do aluguel, vindo para a minha casa própria. Assim, é uma emoção que não tem explicação. É como a gente tem o nosso primeiro filho. E essa realização é meu primeiro filho. Bem-vinda, minha casa. Não é familiar, não. É. Gostou? A senhora gostou? Amei. Amei, amei, amei. Parabéns, coração. É uma realização de um sonho que hoje começa uma nova etapa na minha casa. Parabéns. Obrigada. Experiência maravilhosa com a tenda, perfeita, super indico. Tudo dentro do prazo, tudo certinho. Esclarecimento ótimo. Realização de mais um sonho. Vamos ver o dinheiro aqui. Vai no seu WhatsApp. Ah, valeu. Aqui, você não vai gostar. Tá bom. Se você também quer comprar o teu apartamento, quer sair do aluguel, essa é a sua oportunidade. Entre em contato comigo através do WhatsApp, através do Instagram. E entre em contato, que eu vou estar aqui à disposição para poder ajudar você a conquistar o seu primeiro AP. E aí, gente. E aí, gente.